A UFRB, ela há muito tempo vem planejando as aquisições de alguns itens para possibilitar o retorno às atividades acadêmicas e administrativas com as condições de biossegurança necessárias à realização dessas atividades de forma mais segura e tranquila pela nossa comunidade. Nesse sentido, nós fizemos a aquisição de máscaras, máscaras N95 e máscaras cirúrgicas, protetores faciais, borrifadores, termômetro digital, totens, dispensa para álcool gel, álcool em gel, luvas, óculos e outros itens. Esses insumos, EPIs e EPCs serão distribuídos para as unidades acadêmicas e administrativas e até o início do próximo mês, quando iniciamos as nossas atividades acadêmicas em formato híbrido, todas as unidades terão esses EPIs e EPCs disponibilizados. A Progep, ela foi convidada para realizar o levantamento dos ambientes de trabalho com o objetivo do retorno presencial. Então, nós realizamos essas visitas técnicas, onde identificamos a ventilação em cada ambiente, o espaço de cada ambiente, ou seja, com isso nós vamos identificar a quantidade de pessoas que poderão estar em cada ambiente de trabalho, a alocação de totens, os dispensers de álcool em gel, o uso do termômetro nas pessoas que adentram cada espaço físico, tudo isso pensando no retorno presencial. Além disso tudo, é necessária a conscientização das pessoas no uso desses equipamentos, principalmente no uso da máscara descartável, porque essa máscara vai fazer com que, além de a gente se proteger, a gente também está protegendo o próximo, o colega que está ao nosso lado.